E aí galera, tudo bem? Chegou aí o brilha plástico da Jet Coro de novo aí ó Esse negócio é um renovador de plástico na verdade, você passa nas plásticas aí da sua moto Principalmente pra quem tem scooter, essas motos que tem bastante plástico, ele renova o plástico, tá? Tinha acabado, foi sucesso de venda primeiro lote, chegou de novo Quem quiser dar uma olhadinha na nossa loja da Avenida Paulista 575 Na loja 213 tem Ou pelo nosso WhatsApp 011-998067042 Esse produto é revolucionário galera, ele restaura mesmo o plástico aí, tá? Deixa com brilho, deixa com cara de novo, isso é bem legal Quem quiser provar é só colar na loja aí, valeu? Tchau, tchau!